O que vocês realmente querem com a minha filha? Então, o que a gente quer com a sua filha? Bom, Caio, a gente pretende casar com a sua filha. Casar com a minha filha? É. Eu também acho dois só pra uma menina. Não dá, não dá. Ela ainda é um bebê. Nem tem como. Mas, né, é um pouco dela, né? Eu também. Então, eu vou lá dar a minha filha aí. Então, a gente decidiu que se ela tá feliz, né? Então, por que você disse se ela tá feliz com a minha filha? Muito assim. Eu não quero. Não sei se ela quer. Caio, você não disse que você queria eu feliz? Sim. Então, eu vou ser feliz com eles. Eles que vão. Eu quero casar com eles. Tá bom, né? Mas se você quer, então... Mas é uma coisa muito moderna pra minha cabeça, né? E aí Eu vou...